O que importa se tudo acabou Com ressentimentos O tempo é um guento pra dor Ficam os bons momentos Se a casa encontrar outro amor Deixe a porta aberta pra entrar Lamento se te incomodou O meu jeito de amar Velar o que já sepultou Não tem cabimento Te apraz lembrar o que passou Apontar os erros Eu já sei não vais me perdoar Vai doer se eu te telefonar Amaga o veneno Afasta do teu coração Empata se tudo acabou Com ressentimentos O tempo é um guento pra dor Ficam os bons momentos Se a casa encontrar outro amor Deixe a porta aberta pra entrar Lamento se te incomodou O meu jeito de amar Velar o meu jeito de amar Velar o que já sepultou Se eu te telefonar Amaga o veneno Afasta do teu coração Eu já sei não vai doer Eu já sei não vais me perdoar Vai doer se eu te telefonar Amaga o veneno Afasta do teu coração Eu já sei não vai doer Eu já sei não vai doer Eu já sei não vai do trabalho Já sei não vai do que Eu já sei não vai do mundo Eu já sei não vai do poder Você vai de do vai do do Ly